Alterações sensoriais de hipersensibilidade e hipossensibilidade. O que são elas e como é que a gente pode ajudar essa criança? Como nós vimos no vídeo anterior, as alterações sensoriais estão presentes nas crianças, nas pessoas autistas e elas são decorrentes aí de áreas do processamento cerebral que tem alterações, como por exemplo o tálamo que é um filtro das sensações, um filtro que tem, que tá alterado e as crianças têm maior potência nessas sensações. Mas algumas vezes as crianças têm comportamentos que parecem de menores sensações e não de hipersensibilidade. As questões de hipersensibilidade são bastante conhecidas, né? Muitas vezes são crianças que não gostam de toque, de carinho, de contato físico, crianças que têm muita sensibilidade à luz ou auditiva. Então a gente vê vários casos de crianças, quando a gente vai procurar saber sobre autismo, crianças que na hora do parabéns lá no aniversário tampam o ouvido, quando estão em lugares barulhentos ficam bastante alteradas. E também quando a gente fala de criança autista ou pensa em autista, a gente já logo lembra daquela criança que não gosta de contato, não gosta de interação. São crianças com hipersensibilidade, que recebem aí as sensações de maneira muito exacerbada e que chegam a ser desesperadoras para elas, de tão incômodas. Para elas saírem na rua, por exemplo, num dia normal, é como se a gente estivesse naquele dia de alta incidência solar, meio dia na praia, assim, olhando direto para o céu. Então é como elas, para a gente tentar se colocar no lugar e entender como elas recebem essas sensações. Não é frescura, não é birra. A gente precisa se colocar no lugar delas e elas sentem diferente da gente. Tem também questões de hipossensibilidade, que são aí mais diferentes, que não são tão comentadas na internet, que inclusive tem muita groselha. Então cuidado com o que vocês veem por aí. As questões de hipossensibilidade são, por exemplo, crianças que precisam de mais agitação física para a própria excepção, que precisam de apertos para isso, que precisam ficar pulando, que precisam buscar alimentos com sabores mais fortes, que precisam buscar estímulos que sejam mais intensos. Essas são crianças que apresentam questões de hipossensibilidade, ao contrário das crianças que apresentam questões de hipersensibilidade. E muitas vezes, ambas as questões de hipersensibilidade estão presentes na mesma pessoa, na mesma criança. Em algumas áreas, elas têm alterações de hipersensibilidade e outras de hipossensibilidade. Essas alterações são da área da terapia ocupacional, principalmente das TOs que têm especialização em integração sensorial. Então o que a gente precisa fazer? buscar uma boa avaliação para agregar nas terapias, agregar aí na equipe multidisciplinar, ver se tem necessidade de medicação, de terapia comportamental, sempre baseado na ciência aba, mas uma equipe multidisciplinar que possa ajudar a avaliar e pensar em estratégias para essa criança. Se você acha importante, compartilha para mais pessoas saberem disso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto